Olá, meu nome é Graziella, eu sou arquiteta e eu estou aqui para mostrar esse Arnão Jardim Mentira! Eu estou aqui numa pousada na Praia do Rosa, aproveitando as minhas microférias, mas eu estou aqui na beira da piscina e eu quero mostrar para vocês um deck de madeira que está bem legal de olhar como é que ele foi feito e como é que foi feita a estrutura e a fundação. Vamos olhar? E eu estou com esse cabelo de praia porque eu estou numa praia maravilhosa, estou na Praia do Rosa, em Santa Catarina e eu estou aqui aproveitando as microférias, alguns dias de férias, mas como não podia deixar de ser, eu tenho que mostrar alguma coisa para vocês e eu vou mostrar um deck na beira da piscina que ele é feito de madeira e é uma coisa que muita gente tem receio de fazer, porque a madeira dá um pouco de manutenção, mas existem soluções bem legais. O piso de madeira é uma solução ótima para se usar numa área externa, porque ele nunca esquenta, é um material natural, ele não esquenta, dá para andar descalço no piso sem o menor problema, o que é uma grande vantagem quando a gente está na beira da piscina. Então vou começar olhando de cima esse piso aqui, como é que a gente faz para montar ele, porque na verdade toda a estrutura de madeira, tudo que a gente faz em madeira, na verdade é uma montagem, porque a gente compra as peças inteiras e aí depois vai recortando. Então vou começar aqui, está vendo que aqui tem uma linha de pregos, aqui tem outra linha de pregos, outra linha de pregos. Então onde a gente tem essa linha de pregos é onde a gente tem a estrutura embaixo do piso realmente, que são os barrotes. E agora eu vou fazer o que? Eu praticamente vou entrar embaixo desse deck, quase, tudo isso só para mostrar essa estrutura porquê, 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 porquê linda. Está bem? Está bem? Eu não vou entrar tanto assim, mas aqui a gente vai ver, aqui a gente já enxerga, tomara que dê, né? Aqui é o piso, que é o deck propriamente dito. Está vendo que ele é uma peça que a gente compra, ele já vem com um chanfro aqui, ele já vem um chanfrado. E aí a gente não encosta, nunca se encosta um no outro, sempre deixa uma fresta. Isso daqui é para não acumular água em cima do piso, ela sempre vai ter o escoamento. Isso já fiz num piso de uma varanda, numa sacada, que eu até vou botar a foto para vocês. Quando o piso é de deck, né? Para a sacada e para a beira da piscina aqui também, a mesma solução. Isso daqui é o barrote, que é o que a gente vê, ó. Então, aqui fica o barrote embaixo e o piso é pregado aqui. Essa peça aqui foi só um acabamento que foi colocado e aqui, ó, é a estrutura propriamente dita da fundação. E aqui eles usaram uma peça roliça, né? Peças roliças para fazer a fundação. Aqui embaixo não dá para ver, mas certamente tem um bloco de concreto que é para fixar bem essa estrutura do piso. Ó, está vendo o sistema de barroteamento lá por baixo? Então, a gente tem os barroteamentos aqui, pelo que eu... Eu não cheguei a tirar a medida, mas me parece que a cada 50 centímetros tem um barrote, que são essas peças aqui. E tem essa outra viga, que é essa outra viga aqui, ó, que é o apoio dos barrotes e depois a fundação, que é essa peça roliça que entra no solo. Sobre o tipo de madeira que a gente pode utilizar, a gente pode usar madeiras nobres como a Itaúba, o IP, a gente pode usar menos nobres, que são o cedrinho. Nesse caso aqui, nessa estrutura, nesse piso, ela tem uns nozinhos que são bem típicos do pinus. Então, o pinus, ele pode ser usado, ele é uma madeira bem frágil, é uma madeira amarelinha, bem macia. Isso quer dizer que ele é uma madeira frágil, mas o pinus, ele pode ser tratado na autoclave e aí ele pode ser utilizado no piso também. Esses aqui são os nós da madeira que eu estava falando. Por isso que eu desconfio que seja um pinus mesmo. E ele está escuro por causa da pintura que ele recebeu, do tratamento que ele recebeu. E aí, gostaram de ver essa estrutura de madeira? Olha o resultado, que lindo, né? E ela já tem alguns anos, porque já faz alguns anos que eu venho para cá e ela está aqui. Está inteirinha, está bonita, está bem cuidadinha. Se você gostou desse vídeo, deixa um like e até quinta que vem.